Hoje tem o tão esperado Naked Cake, o bolo peladinho. Que sensual. Essa semana o canal fez um ano e eu juro pra vocês que eu acharam que eu ia ter desistido desse projeto faz muito tempo. Mas cada dia eu gosto dele mais e mais. E eu espero que vocês também. Desde o começo muita coisa mudou, melhorou e vai continuar sendo assim. Agora com cada vez mais novidades pra vocês. Então eu tenho dois mega agradecimentos pra fazer. Primeiro pra todo mundo que me ajudou no canal. Seja como convidado ou por trás da câmera. Segundo pra vocês que assistem, dão like, compartilham, divulgam. Sem vocês isso não existiria. Muito obrigada. Agora depois de toda essa babação de ovo, vamos pra receita. O Naked Cake não é nada mais do que um bolo recheado, só que sem a cobertura por fora. A ideia dele é ser mais levinho. Então eu gosto de fazer ele com pão de ló e muita fruta. Então vamos fazer um Naked Cake de morango com chantilly. Naked Cake de morango com chantilly. O pão de ló é um pouco chatinho de fazer e um dia eu ainda vou passar a receita aqui. Mas enquanto isso, ou você faz um que você já tem a receita ou você pode comprar pronto. Muito mais fácil. A geleia, use uma que seja mais azedinha, assim dá o contraste entre chantilly, morango, bolo e uma geleia deliciosa. Música Lembre de não colocar nem muito recheio nem muito na parte de cima, assim o bolo não fica pesado. A hora de decorar é a mais divertida, libere essa imaginação! E é esse nosso Naked Cake, eu vou usar o meu pra celebrar o primeiro aniversário do canal. Então não esquece de dar um like, assinar o canal e voltar sempre. Agora todo mundo junto, parabéns!